Pode continuar, pode continuar, só boleiro, vem aqui por favor. Fala professor. Cara, olha só, não sei se tu sabe, mas faz pouco tempo que a gente tá com os scouts aqui, as estatísticas. Ah, sim, sim. Isso aqui é uma maravilha, cara. Tem umas coisas bem interessantes tu aqui. Vai ajudar bastante, né? Deixa eu te falar, olha só, 100%, todas as vezes que tu tenta um drible, é contra-ataque dos caras. 100%. Não deu nem nenhuma. Não, 100% é contra-ataque deles, isso aqui é muito bom, isso aqui é 100% de certeza. Olha só, 97% das vezes que tu tenta um chute, tu erra, tu erra da goleira. 97%. Aham, tu erra da goleira, os outros 3%, daí a bola não chega. Olha só, toda vez que tu tenta um lançamento, sabe o que é lançamento? Lançamento, né? O pai é diferente. Todas as vezes a bola vai pra fora. Todas. Sim. E aqui uma interessantíssima, o de movimentação de corrida, a tua média tá 0.2, até o que menos corre. Até o que menos corre. O teu mapa de concentração, ele é quase que enraizado, ele parece um aipim. Mas que eu corro certo, né? Não preciso fazer correria assim. Pois, olha. Tem cara que corre, 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 não adianta, né? Pois é, mas isso aqui tá meio desse jeito, né? Pois é. Mas tem uma coisa que também a estadística ajudou nós. É? Aham. Tu tá no meio dessa e é 100% positivo. Ah, eu tenho minhas qualidades, né? Isso aí pode ter tido algum engano, alguma coisa, mas... Não, é certeiro, é certeiro. E esse aqui de 100% positivo vai ajudar muito o time. Boa, boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. E... Vem, gol! Vamos! Vai, gente! Que boleço! Que boleço! Tá vendo, boleiro? 100% das vezes que tu tá no banco, a gente ganha. Boa, time! Vamos! 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 Salve Miguel, que que é isso, Léguelé? Salve Miguel, salve Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que por chegar aonde...